Música Neste momento o deputado Rafael Martins está lendo a ata da reunião anterior. Vamos então acompanhar os trabalhos. Ex-deputado estadual e deputados Zela Viola e Charles Santos, este autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença dos convidados, ouve-se o hino nacional e após exibição de vídeo fazem uso da palavra o presidente e após entrega de placa o senhor Daniel Mazzoni. Nesse passo a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 22, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra o deputado Betão, para as funções de primeiro-secretário, por ser leitura da correspondência. Pois não, presidente. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 147, barra 2024, encaminhando o projeto de lei número 2781, barra 2024, que autoriza o Poder Executivo a prestar contra-garantia à União em face das garantias por ela oferecidas nas operações de crédito externo a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sociedade Anônima, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mensagem número 153, 2024, encaminhando o projeto de lei número 2934, barra 2024, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado e da Procuradoria-Geral de Justiça e altera a lei número 24.964, de 9 de setembro de 2024. Lidas mensagens, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Betão. Não havendo correspondência, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, com a palavra pela ordem de inscrição, o ilustre deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, o ilustre deputado Caporezzo, disporá de até 15 minutos para a sua manifestação. Boa tarde, deputado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. É, definitivamente, com grande alegria, eu falo aqui, do resultado do primeiro turno das eleições no Brasil, que demonstrou de maneira totalmente clara a força do presidente Jair Bolsonaro, como o maior líder do nosso país. A quantidade de vitórias conseguidas em primeiro turno foi algo simplesmente histórico. Em contrapartida, o PT amargou uma grande derrota. Foram 511 prefeituras para o partido do Bolsonaro, o PL, contra 248 do PT. Mas que broxada do presidente Lula, hein, gente? Presidente esse, sem povo, não é verdade? Onde está a força de uma pessoa que tem a máquina do governo federal não conseguir fazer sequer 300 prefeituras? Enquanto isso, olha, eu tenho comigo aqui uma medalha que muito me alegra, que é uma das medalhas aqui mais importantes do Brasil, a medalha do presidente Bolsonaro, a triplo I. Com certeza, o presidente Bolsonaro tinha que criar essa medalha, porque o que ele fez nesse primeiro turno das eleições foi simplesmente uma lavada no PT, uma lavada na esquerda. Vejam o número de vereadores. O PL fez 4.924 vereadores. Definitivamente, o presidente Bolsonaro está mais do que preparado para 2026. E ele rodou mais de 150 municípios em apenas 45 dias. Qual é a outra personalidade política que consegue agir com tamanho empenho e que consegue não apenas ser a pessoa que mais concentra população na rua em época de manifestação e momento de manifestação? Ele é o melhor cabo eleitoral do Brasil, porque ele mostrou a sua capacidade, o seu prestígio para transferência de votos. com certeza, muito importante também, é o resultado do PL, graças à força do presidente Bolsonaro, no chamado G103, que são as cidades, os municípios, com possibilidade de haver segundo turno da eleição. Aqui também o PL se tornou a sigla com mais vitórias no G103, graças ao trabalho do nosso presidente, o ex-mais querido do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Então, eu fico aqui, nesse momento, muito feliz de poder registrar essa vitória avassaladora do PL, que mostra que o caminho do Brasil é um caminho claro e é um caminho à direita. Mudando de assunto, é muito interessante o contexto que existe hoje dentro das eleições norte-americanas. Inclusive, me lembra até aquele desenho antigo, os Jetsons. Nós vivemos hoje um momento em que o futuro chegou. Até mesmo aquela célebre frase, que foguete não tem ré. Graças ao Elon Musk, essa frase, que era muito utilizada no meu gabinete, agora já não serve mais, porque foguete tem ré. Que coisa interessante. O homem, que é criador do X, que lançou em uma semana um carro não tripulado, robôs, inteligência artificial, que fez foguete da ré, menos de 15 dias depois está agora sendo ameaçado de responder um processo de ser preso, pelo seu apoio à campanha de Donald Trump para a presidência da República. E isso me leva a ter uma reflexão. O que faz um empresário tão bem sucedido, que é o homem mais rico do mundo, quebrar uma das máximas mais onipresentes no mundo empresarial? Não se envolva com política. O mundo empresarial sempre fala isso. Nós estamos aqui pelos lucros e não pela política. Mas então esse homem, ele resolve tomar posição, uma posição à direita, uma posição defendendo o presidente Trump, independentemente do que as pessoas acreditam em termos de política. Já é chegada a hora de sair de cima do muro, de tomar posição. Isso me lembra, inclusive, do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, onde se fala, seja quente ou seja frio, não seja morno, que eu te vomito. Pois é, nós sabemos o que está em jogo. Na mesma semana em que tudo isso aconteceu, a Kamala Harris, que é a candidata democrata nos Estados Unidos, durante um de seus comícios, ao falar da maior mazela, desgraça, diabólica que existe na face da humanidade, chamada Aborto, um dos seus apoiadores, das pessoas que estavam ali, dando suporte para o seu comício. Falou o quê? Que isso aí é algo que deveria ser repreendido, e naquele momento falou o nome de Jesus. Qual a resposta que essa esquerdista deu para ele? Se você fala de Jesus, o seu lugar não é aqui. Só uma pessoa muito cega ideologicamente, e em questão de valores, não percebe que os tempos mudaram e que hoje existe realmente uma guerra espiritual dentro da política, uma guerra que pede que as pessoas que antes não tomavam posição, agora tomem. O preço a se pagar por não se preocupar com a política é ser governado pelos maus, é chegada a hora de se preocupar com a política, não apenas aqui, mas também no país, que vai interferir na geopolítica mundial. Obrigado, presidente. A direita vive Minas Gerais. Ok. Com a palavra, pela ordem de inscrição, o deputado Leleco Pimentel. A gente pode falar de até 15 minutos para a sua manifestação. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Saudação a todos e todas, e aqui em especial aos componentes da mesa, nesta tarde em que a Assembleia Legislativa, é claro, ainda sob os auspícios desta energia das eleições municipais, não é? Por isso, discursos muito eloquentes, que às vezes vão na conjuntura internacional e ter diversos sobre análises com pauta moral e toda uma lógica de construção, que às vezes a gente não vê a aplicabilidade disso na nossa vida, não é mesmo, deputado Betão? Então, a gente precisa voltar para o chão, colocar o pé para a cabeça pensar e compreender qual a lógica da gente ter hoje, no debate, não é? Questões que são tão distantes da nossa vida e que acabam colocando uma pauta moral, de costume, novamente, aqui no plenário. E é claro que a gente rechaça isso, porque nós estamos aqui diante de uma sociedade que está enfrentando os problemas gravíssimos das mudanças climáticas. Olha, Belo Horizonte passou quase 100 meses sem chover, seis meses. E agora, a grande tormenta e a preocupação das pessoas é o volume de chuva, se vai vir todo de uma vez, se as obras de contenção vão resolver ou não. Então, quando as pessoas sobem aqui com o número daquele candidato que ele apoia e que naturalmente é de seu direito, a gente precisa contrapor, não é? Por que a pauta de aborto é mais importante do que a pauta que trata da segurança de pessoas que estão ameaçadas hoje pelas fortes chuvas ou pessoas que estão perdendo a vida no trânsito por conta da queda de árvores, por conta dos problemas graves que afetam a infraestrutura da cidade? Então, vejam, é aqui também que a gente formula uma opinião e passa a proceder conforme o respeito à consciência de que nós apoiamos um projeto que não esteja falseado, maquiando uma pauta deste nível que foi aqui apresentado pelo orador anterior. Ou seja, não é em Belo Horizonte que o fascismo e que esta pauta moralista vai encontrar lugar. Espero eu que no domingo que vem Belo Horizonte dê respostas importantes nas urnas desse segundo turno que não seja de ficar com uma prefeitura debatendo situações hipotéticas daqueles que não sabem nem por onde passa a vida do povo. Deputado Andréia, quantas pessoas em situação de rua em Belo Horizonte, quantos moradores preocupados nas áreas de encosta, quantos não tiveram condições de chegar ao trabalho porque falta infraestrutura e transporte público, quantos não deram conta de chegar a um posto de saúde e eu sinceramente acho que estes são os problemas mais graves. Por isso, já parabenizamos quem participou do primeiro pleito, fiz assim, quando subi ao plenário parabenizando o deputado Mauro Tramonte, faço novamente, assim como parabenizei o deputado Rogério Correia, deputada Duda Salabé e na figura desses três, nós aqui também pedimos ao povo que tenha discernimento para o processo eleitoral que no domingo colherá novamente os votos dos eleitores na capital. Deputado Andréa, eu subo aqui nesse plenário e logo já vou convidando para sua participação nesta fala porque hoje nós teremos a comissão interparlamentar ou interestadual parlamentar que tratará também dos temas da repactuação que teve na semana passada a visita de ministros do governo Lula anunciando algumas das ações e recursos que serão despendidos junto ao governo do Espírito Santo, junto ao governo de Minas Gerais e do governo federal. É lamentável ver que o governo Zema já está de olho no dinheiro da repactuação para continuar criando infraestrutura para as que comandam esse governo de fato que são as mineradoras. Então já alerto às 16 horas a CIP vai se reunir e nós vamos ter ali com a presença dos deputados que compõem a CIP esta atualização dos dados da repactuação e com alegria eu divido e comungo esta palavra aqui com a deputada Andréa de Jesus. Boa tarde, colegas deputados, deputadas, aqueles que estão aí presidindo hoje. Obrigada, deputado Leleco, por dar a parte. Eu queria registrar, deputado Leleco, está falando do processo eleitoral que ainda temos segundo turno e a gente tem defendido a democracia e para isso é muito importante que as pessoas prestem atenção no passado dos candidatos porque as falas é sim o que sai do coração deles e nós precisamos de candidatos que tenham compromisso com a cidade e a cidade é composta por mulheres, por negros, ter uma demanda grande das mulheres chefes de família de ter espaço seguro para os filhos mas eu pedi a parte porque eu fiquei muito feliz deputada Leleco encontrei ali na entrada da assembleia uma prefeita eleita lá de Matias Cardoso pretinha ela está sempre aqui uma jovem negra mãe está com um filho de seis meses e vence as eleições do Partido dos Trabalhadores e está aqui já buscando apoio buscando estrutura e é isso que a gente quer mais mulheres ocupando a política mulheres que têm compromisso com a cidade com as famílias têm compromisso com a juventude então eu queria registrar a presença da pretinha aqui na Assembleia Exativa e dizer que ela vai inspirar ainda mais mulheres como outras companheiras nossas a ocupar o executivo que é um desafio alguns deputados aqui já foram prefeitos e sabem o desafio que é fazer gestão de cidade nesse período climático de crise climática esse cuidado com a cidade vai ser fundamental e as mulheres têm dado exemplo nesse sentido obrigada deputado e seguimos com a consciência de que política tem que ser feita com compromisso e principalmente compromisso com a democracia nossa alegria de compartilhar de comungar com a deputada Andréia que é presidenta da comissão de direitos humanos da Assembleia Legislativa e que tem também aqui esta alegria de anunciar a eleição de uma prefeita mulher negra na cidade de Matias Cardoso se a gente remonta a ocupação do território de Minas Gerais esta cidade de Matias Cardoso tem um compromisso de reabilitar a história de Minas Gerais por onde pelas águas do São Francisco muitas incursões foram feitas e infelizmente as cidades que se encontram hoje à margem do Rio São Francisco e que precisam não só dos recursos do governo federal mas do próprio governo de estado que eu vou lembrar a transferência da capital num dia tão importante como é a cidade de Matias Cardoso continua a necessitar que o estado esteja presente além de dar uma medalha como sempre faz até esqueceu durante um período mas que precisa de recurso para melhorar a condição de vida da nossa população parabéns a prefeita eleita eu vou encerrar o discurso para que a gente possa oportunizar que o deputado Mauro Tramonte estava inscrito antes de mim e quando me inscrevi no plenário a gente teve aqui então alteração da fala ele está por aqui está bem então eu continuo até o tempo que vocês puderem suportar me ouvir nós trazemos aqui então é esta importância do impacto das informações sobre a repactuação do Rio Doce também fez o governo federal impedir que os ministros viessem a Minas Gerais no entanto a participação dos atingidos e das atingidas ficou aquém e eu trago nesse sentido um pedido de advertência para que os ministros respeitem não só a organização daqueles e daquelas que se dedicam ao tema da bacia do Rio Doce quanto também e principalmente os atingidos e atingidas eles e deles é que se fala numa reparação que não foram convidados em momento algum para discutir para refletir sobre aquilo que define a vida de cada um e cada uma que teve com o crime da Samarco BHP e Vale a possibilidade de vida no território retirada uma série de ataques à saúde inclusive à saúde mental à saúde física a não poder buscar mais no Rio nem a irrigação para molhar ali a agricultura a sua horta quizá ter a segurança de tirar um leite para dar a uma criança ou a um peixe que se pudesse buscar no Rio e como é que se concebe uma repactuação sem aqueles e aquelas que são a verdadeira voz dos que foram feridos de morte e que agora em dores de parto continuam a gemer porque a injustiça de não se ter ninguém ninguém absolutamente ninguém preso de ter tido denúncias como a que lemos nesse final de semana dava advogadas que se arvoraram a explorar com mais de 30% das indenizações as pessoas que já foram violentadas nos seus direitos e foi importante ver esta matéria que trouxe o caso da advogada Richard Deni eu vou repetir o nome para quem quiser e que esteja nos ouvindo uma advogada que constituiu a partir dos seus colegas de turma uma forma de explorar os atingidos e atingidas no Espírito Santo em Minas Gerais o nome dela é doutora Richard Deni e para não dizer que eu estou aqui a dar o foco apenas na figura feminina de uma advogada que se colocou a explorar a situação de desgraça que se tornou a vida dos atingidos também teve o caso do juiz o juiz afastado aquele juiz chamado Mário que criou o novel que acabou sendo um grande novelo de enroladas que retirou o direito de pescadores retirou o direito de garimpeiros faiscadores de de pessoas que cuidam da agricultura familiar pois bem deputados deputado Betão o crime que se perpetuou contou com a ação de má fé de advogados e até da justiça que acabou colocando nas mãos da Renova uma empresa que diz agora ter gasto em torno de 37 bilhões onde construíram mansões lá na lavoura que é uma área construída a quilômetros lá de Bento Rodrigues onde os quartos das mansões possuem menos de oito metros quadrados eu convido qualquer um que esteja nos ouvindo a colocar uma cama de solteiro um guarda-roupa e tentar entrar nesse quarto para entender do que eu estou falando para dizer que os gastos absurdos totalmente descabidos promovidos estão sendo contabilizados meio que como um desconto daquela proposta que as empresas fazem para que este acordo esteja selado é um crime assinar um acordo onde a criminosa continuou cometer crime e ela diz agora quanto gastou alguém aqui imagina quanto é 37 bilhões de reais eu quero adiantar para vocês que nenhum sinal visível desses 37 bilhões foi percebido pela população de atingidos seja de pescadores que continuaram sem poder pescar sem ter a reparação dos recursos daquilo que era não só para o sustento para a subexistência mas também para o sustento quanto aqueles que se enriqueceram com ações judiciais que retiraram o direito dos atingidos então quando os ministros se colocam a vir a Minas Gerais e eu quero chamar atenção porque na CIP nós vamos convidar o deputado Ulisses que esteve presente e que alguns deputados também tentaram participar mas tiveram dificuldade assim como muitos atingidos que há uma nota muito clara para nós de que reparação sem atingido continua a ser crime e mesmo que envolva os governos do Espírito Santo e de Minas Gerais o governo de Minas Gerais está feito gambá querendo cuidar de ovo quer pegar recurso lá da reparação da repactuação de Mariana para construir rodominério na região metropolitana e para poder encher o bolso de dinheiro como fez com o recurso da Vale em relação a Brumadinho para comprar a sua reeleição nós trazemos essa denúncia grave de uma retirada de direitos que conta hoje com o dedo e com o CPF do governador Zema para tentar retirar ainda mais os direitos das atingidas e atingidos nós não aceitamos este esta repactuação assinada sem a voz dos atingidos e atingidas e faço aqui ecoar também a palavra dos movimentos dos atingidos e da população da bacia do Rio Doce presidente agradeço pelo tempo peço desculpas se me alonguei mas não tenha dúvida que este é um dos temas mais importantes para o estado de Minas Gerais além do tema das mudanças climáticas que está trazendo maior sacrifício para os mais pobres boa tarde ok com a palavra pela ordem de inscrição a ilustre deputada Amanda Teixeira Dias que disporá de até 15 minutos para sua manifestação boa tarde senhor presidente colegas deputados eu estive aqui agora vendo muitos parlamentares de esquerda defendendo as mulheres enaltecendo conquistas das mulheres e eu vim aqui falar dessa hipocrisia a mesma esquerda que quer ressocializar bandidos que defende tantos direitos humanos para esses delinquentes é a esquerda que defende a soltura de Francisco de Assis em 2028 e eu queria contextualizar quem é Francisco de Assis um dos protagonistas dos crimes mais brutais não o protagonista de um dos crimes mais brutais dos anos 90 o maníaco do parque levava mulheres com a promessa de emprego com a promessa de que elas iriam fazer fotos até um parque e ali estuprava e matava Francisco de Assis maníaco do parque estuprou e matou ao menos 11 mulheres em um país em que uma mulher é estuprada a cada oito minutos em que uma a cada três meninas será estuprada até os 18 anos defender e compactuar com a ressocialização da sociedade do maníaco do parque é de tamanha hipocrisia tem crimes em que não há ressocialização nós temos que discutir aqui no nosso país penas que sejam eficientes para esses casos agora quando esse maníaco do parque que pode ser solto em 2028 sair da sociedade com certeza esse psicopata fará mais vítimas e quem irá pagar por isso qual sangue deverá ser derramado eu digo nenhum esse delinquente esse psicopata deve ficar e morfar na cadeia e esses parlamentares que hoje enaltecem as mulheres deveriam rever os seus conceitos ao invés de defender tantos direitos humanos para os bandidos então gente eu faço aqui um apelo às autoridades competentes para que Francisco de Assis não seja solto em 2028 a gente não deve ter mais vítimas nós temos que proteger as nossas mulheres que são tão negligenciadas aqui no país principalmente com o governo Lula que o próprio filho já mostra o tratamento que tem com as mulheres então gente é fazer um apelo não solte Francisco de Assis que o maníaco do parque permaneça na cadeia o nosso país não pode tentar ressocializar psicopatas isso é o maior absurdo e não devemos ter mais vítimas desse monstro então eu faço um apelo às autoridades competentes para que o maníaco do parque continue na cadeia de preferência até a sua morte muito obrigada ok não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e as apreciações de parecidos requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência informa ao plenário que o projeto de lei 2905 de 2024 que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo governo para exercícios financeiros de 2025 e o projeto de lei 2906 de 2024 que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2024 27 para exercícios de 2025 ambos do governador do estado foram publicados no diário legislativo no dia 17 do 10 de 2024 a presidência informa ainda que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas aos projetos na comissão de fiscalização financeira teve início no dia 18 do 10 e será encerrado no dia 6 do 11 do corrente a presidência informa que foram aprovados conclusivamente os termos do parágrafo fundo do artigo 103 de regimento interno dos requerimentos de números 8444 de 2024 da comissão de segurança pública 8.580 a 8.582 8.586 a 8.593 e 8.595 a 8.624 da comissão de meio ambiente 8.605 a 8.607 e 8.628 a 8.642 todos de 2024 da comissão de transporte 8.609 de 24 da comissão de fiscalização financeira 8.613 a 8.617 e 24 da comissão de cultura 8.619 e 8.623 a 8.627 todos de 24 da comissão de água pecuária 8.643 e 8.646 a 8.649 todos de 2024 da comissão da pessoa com deficiência publica-se para os fins do artigo 104 regimento interno salda sessões 22 de outubro de 2024 as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de transporte e da pessoa com deficiência reuniões ordinárias de 15 de 10 de 24 e comissão de agropecuária reunião ordinária 16 do 10 de 24 ciente publique-se também comunicações do deputado Ulisses Gombli do bloco democracia e luta indicando o doutor Elita Arquínio como membro efetivo da comissão de educação e da comissão e cultura requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento 8.603 de 2024 da deputada Chiara Biondini solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 1694 de 2023 que se encontra guardando o parecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno requerimento número 8.139 de 2024 da deputada Amanda Teixeira Dias e outros solicitando a convocação de reunião especial para comemorar os 110 anos da Cruz Vermelha brasileira em Minas Gerais a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra a reunião e em Minas Gerais a presidência em Minas Gerais de talvez orsterreich em Minas Gerais em Minas Gerais a presidência em Minas Gerais em Minas Gerais de scattered